É bem agostiniano, né? Sim, e veja, Kierkegaard tem uma relação ambígua com Agostinho, mas ele percebe o quê? Que ser salvo, e eu ensino isso hoje e procuro convencer as pessoas, que essa ideia de que a salvação é a salvação da alma para que não vá ao inferno, após a morte, mas sim para o céu. Essa noção é medieval, ultrapassada, é preciso entender salvação, e isso eu aprendi com Kierkegaard em parte também, no livro Migalhas Filosóficas, tem a ver com a felicidade e a saúde, porque felicidade e saúde estão conectadas, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, que vem da comunhão com Deus. Os místicos, durante toda a história do pensamento cristão, insistem que o objetivo é ter comunhão com Deus aqui e agora, e não ir para o céu após a morte. Quando a gente pensa dessa forma, a gente cai na ideia de barganha, e a gente vive uma vida aqui pensando na vida, na recompensa recebida no além, enquanto que a comunhão com Deus é a sua própria recompensa. Sempre que você comenta, quando eu vi o teu material, essa tua visão mística, eu não diria nem visão, você é místico, e você acabou de me falar, e eu queria tocar nesse assunto, porque isso saltou, entre uma coisa e outra, me saltou os olhos. Você dá aula de teologia ortodoxa, ou não? Não, eu conheço e estudo particularmente a patrística oriental, mas sim, tenho interesse no pensamento da igreja ortodoxa. Eu dei aula de história do pensamento cristão, de história da igreja, por muitos anos. Esses caras lá do Oriente, esses caras do Oriente se recusavam a ler Agostinho de Hipona porque ele não falava grego. É verdade, é verdade, Agostinho tem muita pouca importância, foi pouco influente, ou quase nada, no pensamento oriental. Mas a igreja oriental tem grandes pensadores também, comparáveis a Agostinho. Ah, tá, tá aí um universo que o meu canal ainda não foi buscar e eu vou conversar com esses caras, esses pensadores. Porque não é só esse desconhecimento, ele surge de dentro das faculdades teológicas que formam os pastores. Eles não estudam em profundidade. Quando você fala que tem grandes pensadores, eu falo, pô, eu preciso trazer esses caras e dar voz pra quem conhece em profundidade. Mas, beleza. Você quer falar mais um pouquinho sobre a fé? Sim, voltemos lá aqui, Erkigari, então. Eu, como eu disse, há dois aspectos. Um é esse, de entendermos que fé é confiança em Deus. Eu costumo, em minhas pregações, porque eu também sou pregador, em meu ser, eu preciso ir além da crença na existência de Deus, que nós já fizemos referência a essa questão da existência de Deus, a questão filosófica da existência de Deus, no começo da nossa conversa. É preciso crer que Deus é bom. Essa é a fé cristã. É a fé que encontramos revelada na pessoa de Cristo. que Deus é Pai, que Deus é bom, que Deus é amor, como diz 1 João 4, e que, na minha opinião, é o último capítulo das Escrituras. Deus é amor. E nós, quando temos esta confiança de que Deus tem o melhor para nós, e tem o nosso interesse em vista, então a gente pode confiar em Deus. Isso significa ter fé. Saber que a gente pode confiar em Deus. E isso traz, não é para o céu após a morte, mas é para trazer o céu para o aqui e agora, para o já, na vida do indivíduo. Agora, além disso, Kierkegaard tem um outro aspecto do seu pensamento sobre a fé, que é muito importante e que vai contra tudo o que normalmente se diz acerca da fé nas igrejas, que é o seguinte, que fé não é resignação. Porque resignação é algo que é possível ter sem ser cristão. Resignação é abrir mão das coisas, é abrir mão do mundo em nome de uma espiritualidade. Um budista pode ter resignação, um taoísta, um confucionista, um muçulmano, um judeu. Qualquer pessoa, até um ateu, pode ser uma pessoa que vive o que Kierkegaard chama de a vida do cavaleiro da resignação, que é aquele que abre mão dos pecados, que abre mão de viver a vida do mundo para se dedicar à fé, a Deus, à igreja, a Cristo. Uma vida, digamos, monástica. Ou, como Max Weber diz, uma espécie de monasticismo intramundano, em que você trabalha e cultua a Deus, basicamente, e evita distrações e qualquer tipo de atividade que não seja ligada ou ao trabalho ou à vida eclesiástica, que é muito comum entre evangélicos, particularmente calvinistas. E Weber percebe isso e diz isso no seu livro, importante na história da reflexão acadêmica acerca da religião, né, bem conhecido. E o que Kierkegaard diz é que o cavaleiro da fé, ele faz um duplo movimento. Porque, primeiro, ele reconhecendo que ele deve se ver como pecador em um mundo de pecado, ele abre mão e se entrega a Deus. Ele dá um salto em direção ao infinito. Ele chama de salto duplo da fé, é isso? Isso. Mas esse é o primeiro salto. O segundo salto é justamente o retorno. É a reapropriação. Ter fé, assim como Abraão, no caso de Isaac, é você abrir mão para receber de volta. Então, o que Kierkegaard diz é que a maioria dos cristãos confunde a fé com resignação. Isso é abrir mão de uma vida regular. Então, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo palavrão, eu assumo uma série de restrições de valor moral questionável. Eu não me envolvo com política, eu não me envolvo com arte, eu não me envolvo com a ciência, eu não me envolvo com a cultura, porque eu me dedico à igreja. E eu sirvo a Deus através da minha igreja, e eu sirvo a Deus através do meu trabalho. Visão da ética do trabalho calvinista. O meu trabalho é uma forma de adorar a Deus. O que é uma coisa, é o melhor de Calvino. É a ética do trabalho calvinista, é a melhor coisa de Calvino, na minha opinião. Mas, Kierkegaard vai além. E ele diz, isso ainda não é fé. Isso é apenas metade do processo de se ter fé. Fé, pelo modelo abraânico, é você que é o pai da fé no Novo Testamento, citado por Paulo, citado por Tiago, como modelo da fé. Então, ele conclui, fé na verdade. O homem que realmente tem fé é aquele que faz um duplo movimento paradoxal, de abrir mão do mundo, abrir mão da sua existência, em nome do infinito, em nome da santidade, mas depois cai com os dois pés novamente na realidade, se apropria do mundo como sua responsabilidade, se entrega ao mundo como sacrifício, e vive a vida da política, da arte, da ciência, do diálogo, do lazer, do entretenimento, da cultura, da cultura popular, vivendo com liberdade no mundo sem legalismo, porque ele sabe que Deus é bom, que há perdão em Cristo Jesus, e que, portanto, ele será amado e aceito por Deus, independentemente da sua vida. E ele, portanto, confia. Ele confia que Deus é bom e confia no amor de Deus. E este, sim, é o salto da fé. Concluindo, ele diz assim, o homem de fé, ele não é diferente de qualquer pessoa que você encontra pela rua. Enquanto que a pessoa tida por religiosa, que restringe, que se restringe à vida da igreja, uma pessoa que vive um legalismo moralista, a pessoa que evita viver a vida do mundo, essa pessoa só é uma pessoa que é o cavaleiro da resignação, uma pessoa resignada. Ela andou só metade do caminho. Ela abandonou o finito em nome do infinito, mas ela não abandonou ainda o infinito em nome do finito, que é o que Ketra vai dizer depois no livro A Doença para a Morte, ou A Doença Mortal, também chamado Desespero Humano, ou Tratado do Desespero, que ele escreveu seis anos depois, em 1849, em que ele vai dizer que o desespero tem várias formas e que você pode se desesperar do finito e pode também se desesperar do infinito. e é preciso, portanto, e ser uma pessoa sábia, do ponto de vista cristão, é exatamente superar, vamos dizer, essa escolha entre o infinito e o infinito, entre o eterno e o temporal. É ir além dessa escolha. Eu escolho o infinito, abandono o mundo, ou então eu escolho o eterno, eu escolho o divino e eu esqueço o temporal, eu esqueço a história, eu esqueço o humano, eu esqueço o mundo. E Ketra coloca esta escolha como exatamente a escolha que o homem espiritual, que o homem santo, que o homem de Deus, não pode fazer. Caminhar com fé é justamente abraçar ambas as coisas, o infinito e o finito, o eterno e o temporal. Então, muito obrigado, um abraço, fica com Deus, viu? Muito obrigado, Deus do céu. Pensei que você ia me corrigir, porque você ia falar, eu já estou sempre. Precisa continuar, né? Tudo de bom. Abraço. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto